Muito bem, Heavybox mais uma vez no ar para falarmos de bandas do Bahrein, então naquela região ali né do Golfo Pérsico temos várias bandas de metal, claro que não é uma infinidade né, o país é pequeno então também tem poucas bandas, principalmente bandas de um teuro assim mais agressivo de metal né, bastante coisa de Black Metal, Death Metal e a gente vai mostrar hoje uma banda de Trash Metal que não poderia ter outro nome a não ser Motor Militia, Motor Militia é uma banda de Trash Metal aí mais modernosa né, formada em 2001 na cidade de Saar, na província de Saar e tem ali uma uma série de álbuns lançados, foram pelo menos três discos completos já lançados né, além da coletânea que é o The Bahrein Underground volume 1 ao vivo, então o primeiro trabalho dos caras The Sound of Violence lá em 2004, foram oito faixas aí quase 40 minutos e depois disso vem o Clocked in Darkness de 2011 e desse álbum a gente tem várias faixas para mostrar para vocês, a primeira que a gente vai mostrar é ao Nakba. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Vou deixar o link pra vocês irem lá, é a Faixa Supremacy A Faixa Supremacy A Faixa Supremacy Então aí está, Supremacy com Motor Milita Bom, só ficou faltando mesmo do primeiro disco Acabei não mostrando nenhuma música do primeiro disco Mas isso não vai ficar assim Lá no SoundCloud tem uma faixinha do primeiro álbum dos caras Então a gente vai mostrar pra vocês The Sound of Violence A faixa Ignorance A faixa Ignorance Então aí está né Pra você conhecer um pouquinho O som ainda bem mais primitivo Bem toscão mesmo Lá no primeiro álbum do Motor Militia De qualquer maneira tá aí Você curte um Trash Death Metal Uma banda legal Que só tá evoluindo Cada disco que eles estão fazendo Cada vez melhor Então Missão Cumprida Mais uma banda apresentada Ficamos por aqui Até a próxima